E quem é que lembra dessa? A noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas Fiquei a noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas A noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas Vai Andorinha, vai, caiu sereno, cai A noite inteira que a fogueira já acendeu Eu vou subir nesse balão Pra descobrir qual estrela te escondeu Eu vou subir nesse balão Pra descobrir qual estrela te escondeu Ai, ai, moreno, ai, ai Me dá um beijo, vai, me dá um beijo, vai Ai, ai, moreno, ai, ai Me dá um beijo, beijo, dá um beijo, vai Ai, ai, moreno, ai, ai Me dá um beijo, vai, me dá um beijo, vai Ai, ai, moreno, ai, ai Me dá um beijo, beijo, dá um beijo, pai Fiquei a noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas Fiquei a noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas Vai, andorinha, vai, cai, sereno, cai A noite inteira que a fogueira já acendeu Eu vou subir nesse balão Pra descobrir qual estrela te escondeu Eu vou subir nesse balão Pra descobrir qual estrela te escondeu Ai, ai, moreno, ai, ai Me dá um beijo, vai, me dá um beijo, pai Ai, ai, moreno, ai, ai Me dá um beijo, beijo, dá um beijo, pai Ai, ai, moreno, ai, ai Me dá um beijo, pai Me dá um beijo, pai Ai, ai, moreno, ai, ai Me dá um beijo, beijo, dá um beijo, pai Obrigado.